E olha só como ficou o nosso pano de prato, esse daqui é um pano de prato de sacaria, né, colorida e olha o luxo que ficou, ficou muito lindo, né, então usei esse molde da E-Craft número 215, usei também esse número 200 aqui, utilizei apenas esses lírios, e também completei aqui com listradinho, que eu achei que deu um super charme, com esse molde 156, e aí gostaram? Quais as cores que eu usei? Amarelo, ouro, laranja, cerâmica, terra queimada, verde pistache e verde pinheiro, poucas cores, e dois pincéis, o número 12, lixado e cortado, e um pituá número 4, para as áreas maiores, principalmente aqui nas listras. Eu amei, e você também gostou? Esses moldes eu vendo, e as informações eu te passo todas por mensagem no WhatsApp, 41-999-59-6066, bora lá fazer mais artes lindas!